Então, Rebeca, já há seis meses que você está afastada da escola. É, e eu não quero voltar pra escola. Eu quero ficar em casa. Agora é hora de retornar às atividades normais. Não, mas doutor, eu não quero, não quero. Eu me sinto muito triste, todo mundo fica me olhando. Fazer amizades na sua idade é importante. Eu não quero fazer amizades. O meu amigo era o meu pai, tá? Eu entendo. Mas nada vai trazer seu pai de volta. Você tem que superar. Não, eu não quero superar. Eu fico bem em casa, com a minha tristeza, lembrando dos bons momentos com meu pai. A vida continua. Não, continua só pra você, né? Falar é fácil. Eu que estou sofrendo. Vou avisar a sua mãe que você deve voltar às aulas. Senhora Andréia, a Rebeca tem que voltar às aulas e fazer amizades. Eu também acho. Ela fica tão isolada dentro de casa há meses que ela não sai de casa. Não pode ficar isolada em casa. Sim. Só vai aumentar a tristeza. Ai, ela tá tão triste pra uma menina da idade dela, doutor. Eu gostaria tanto de ver minha filha sorrindo novamente. Isso é tão importante. O que que eu faço? O isolamento não faz bem a ela. Não faz bem a ninguém, né, doutor? Eu sofro. Então o senhor tá dizendo que eu posso colocar ela na escola de volta, né? Ela pode recomeçar onde parou, né? Ela tá liberando pra ir à escola. Ótimo, doutor. Muito obrigada. Obrigada. Até mês que vem. Sim, né? A gente volta, com certeza. Com licença. Força, doutor. Vai lá. Ai, meu Deus. A minha filha vai voltar a sorrir. Ela tem que conviver com as outras crianças da idade dela. As jovens não podem ficar sozinhas. Pronto, Rebeca. Já vizinha a sua mãe. Doutor, eu não quero voltar pra escola. Eu tô bem em casa. Lá eles ficam me encarando. Todo mundo sabe o que aconteceu. E eu prefiro ficar sozinha, sabe? É melhor pra mim. Eu não quero. Eu não quero voltar, não. Rebeca, procure se relacionar com os jovens da sua idade. Não. Os jovens da minha idade não me entendem. Eles não passaram pelo mesmo que eu. Eu era amiga do meu pai. E eu quero ficar sozinha, doutor. Você sabe muito bem. Eu gosto de ficar isolada com o meu sofrimento. Você vai entender que o sofrimento faz parte da vida. É, eu sei. Mas eu não vou me acostumar com isso nunca, tá, doutor? Tchau. Boa sorte, Rebeca. Com licença. Boa sorte. Obrigado, doutor. Obrigado. Eu não quero voltar pra aula. Rebeca, minha filha. O doutor Jari falou que você tá liberada pra ir pra escola. É, mas eu não quero ir pra escola, mãe. Rebeca, mas se o doutor já deu a prescrição, você vai voltar à escola. É, mãe, mas o doutor não perdeu o pai dele. Ele não sabe como que é, mãe. Minha filha, olha só. Todas as pessoas perdem alguém. Eu também tô sofrendo, minha filha. Mas a vida continua. Não, eu vou pro trabalho. Eu cuido de você. Vamos, minha filha. A gente já teve essa conversa. Amanhã você vai pra escola e pronto, Rebeca. Tá bom, já entendi, mãe. Já entendi. Filha, vai fazer bem pra você. Não vai nada. Acredita na sua mãe. Você tem que fazer amigos. Não é você que tá na escola, mãe. Não me deixa falando sozinha, Rebeca. Você tem que socializar com as pessoas. Eu tô socializando com você, não tô? Socializei com o doutor. Não preciso mais nada. Mas você tá sempre de cara feia, Rebeca. O seu pai não vai voltar. Nós vamos ter que superar isso juntas, minha filha. Você não precisa me lembrar, mãe. Tá bom, Rebeca. Chegamos. Amanhã você vai à aula e pronto, tá bom? Eu não quero ir pra aula, mãe. Você vai, ponto final. Se o médico mandou, você vai. Você obedece sua mãe. Mãe, todo mundo lá fica fazendo comentário sobre o meu pai. Você acha saudável? Acho que isso vai me ajudar a superar? Isso passa. Não adianta se esconder. Não, não passa, não. Eu não quero ir, não. Não quero. Rebeca, volta aqui. Falar é fácil. Ela que não sofre bullying lá o tempo inteiro. Ai, meu Deus. Quando é que ela vai começar a ter a vida dela de novo? Eu quero minha filha sorrindo. Ai, que tristeza. Vamos, Rebeca. Bom dia. Achou seu uniforme aí? Já, já coloquei a droga do uniforme, mãe. Não fala assim, minha filha. Você tá linda. Não tô nada. Vamos. Rebeca, deixa eu te dar umas orientações. Não chega na escola com essa cara feia. Por que não? Tenho que fingir que tô feliz agora? Não, minha filha. Mas é uma vida nova, um dia novo. Vamos um dia de cada vez. Você vai fazer amigos. Bom, tá aqui. Eu vou pro trabalho. Tenho um bom dia de aula, minha filha. A noite você me conta tudo, tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Tchau, filha. Deus te proteja, vai. Tchau, tchau. Nossa, que difícil essa idade, meu Deus. Olha, Samanta. Aquela ali é a aluna nova. Ela tava em casa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela é maluca. Como assim, maluca? Eles deixam maluco entrar na escola? Ela toma remédio. Ela vai no psiquiatra. Ai, credo. Não pode ficar muito perto dela, porque ela pode até matar alguém. Ai, não. Ai, que horrível. Eu já li sobre esses psicopatas. É isso. Ela é uma psicopata. Tenho certeza. Ai, que horror. Quem fica seis meses trancada dentro de casa? Maluco. Ai, já cheguei aqui e já tão falando mal de mim. Aquelas duas olhando pra mim e fofocando. Já devem estar falando que eu sou maluca. Falando o tempo. Só sabem falar sobre isso. Ei, vocês duas aí. Tão falando o quê sobre mim? Vem falar aqui na minha cara. Vem. Vem. Eu não quero ficar ouvindo essas coisinhas, não. Não te falei? Ela é das agressivas. Ai, a gente não falou nada e ela já tá berrando. Calma, calminha. Amigas, nós somos amigas. Toma um remedinho. É, ela tem que tomar um remedinho, meu amor. Você tá muito tensa. Exatamente. A gente não fez nada. É, você é meio maluca, né? Eu não sou maluca nada. Eu não tomo remédio não, tá? Então devia tomar, minha querida, porque você tá muito nervosinha. Eu não tô nervosa. Olha só. Eu só não vou brigar com vocês porque eu não tenho paciência, entendeu? Calma, calma. Não encosta. Cara. Ah, filha. Acabei de chegar e já tomo assim. Tô falando que eu sou maluca, que eu tomo remédio. Ai, calminha, calminha. Sua escola aí só tem insuportável aqui. Com licença, você tá falando sozinha? Não, eu não tô falando sozinha. Já sei. Você tá falando com a sua Coca-Cola. Não, eu só tô devagando. Devagando? É. Nossa. Mas por quê? Vai falar que eu sou maluca também? É, o que falam na escola. Dizem que você é maluca porque perdeu o pai, sei lá. O que que aconteceu? O meu pai morreu e eu não sou maluca nada, entendeu? Mas foi você que é culpada? Não, tá maluco? Ah, sei lá, né? Você tava falando com a Coca-Cola. Eu não tava falando com a Coca-Cola. Eu tava só reclamando. Você nunca reclamou, não? Eu não sou maluca. Eu não matei meu pai. Mas você fala um pouco alto, né? Meus ouvidos estavam até doendo um pouco. Porque vocês tão me acusando de coisa. Vocês são todos insuportáveis. Você já procurou um médico ou alguma coisa? Você é muito histérica. Não, eu... Sim, eu fui pro médico. Eu tô indo pro médico, tá? Acho que não tá fazendo muito efeito. Tchau. Se manca! Ai, eu não acredito. Eu já cheguei. E aí você vai pro médico o tempo inteiro? Esse tipo de coisa? Eles não sabem o que eu passei. Eles não sabem. Perguntando se eu que matei meu pai. Isso é um absurdo. Eles nunca passaram por nada disso. E agora ficam inventando coisas sobre mim. A garota deve ter falado que eu matei meu pai. Falando coisas horríveis. Isso é um absurdo. Eu não te falei? Ela é agressiva. Realmente. A gente não falou nada de mais e ela explodiu. Eu creio uma doida. A gente tem que falar com a diretora pra tirar ela da escola. Porque ela é maluca. Ela pode matar você. Realmente, que nem os psicotatas. Ela pode queimar seu armário, seu cabelo. A escola inteira, amiga. É porque você é o lado mais fraco, né? Fica comigo, hein? Fica comigo. Vocês não sabem de nada mesmo, né? Vocês nem me conhecem. Não devem nem saber meu nome. E já estão falando essas coisas de mim. Eu passei por algo muito difícil. Parem de inventar coisas sobre mim. Eu não sou uma psicopata, tá bom? Vocês não entendem a tua coisa que eu tô passando. Adeus. E... Fiz só como esquisita. Ela agora tá mais calminha. Ela deve ter tomado um remédio. Mas, ó... É. Vamos ficar de olho, hein? De olho. Ela é estranha. Ai, eu não aguento mais. Eu falei pra minha mãe que vim pra essa escola. Não era boa ideia. Eu gosto de ficar sozinha. Pelo menos aqui, ninguém vai me acusar de nada. Ninguém vai me olhar estranho. Ninguém vai falar pra eu tomar remédio. Aqui é muito mais calmo. Aqui é bem tranquilo, né? Não tem fofoca nenhuma. Hã? Oi. O que você tá fazendo aqui? Eu pensei que só eu gostava de ficar sozinha nesses cantinhos assim. Quem é você? Ah, olá. Eu sou a Annelise. E eu também gosto de ficar aqui, bem no meu cantinho, sabe? Afastada de todo mundo. É muito melhor. Aqui nessa escola o povo conversa sobre tudo, falando mal dos outros. Sim. É assim mesmo que eu me sinto. Eu vim pra cá porque estavam inventando fofoca sobre mim. Falando que eu sou maluca. É o tempo inteiro ouvindo esse tipo de coisa. É muito chato. É comum eles falarem essas coisas dos alunos novos. Eu gosto de ficar aqui porque é melhor, né? Ficar sozinha do que ter que ouvir essas coisas. Realmente. E eu fico super triste o tempo inteiro. E eu explodo porque me deixa muito estressada. Eu ouço isso o tempo inteiro de todo mundo. Do meu médico, da minha mãe. É muito, muito chato. Mas é bom saber que eu não tô sozinha aqui, né? É, eu tô aqui também. Você tem algum amigo na escola? Não, não. Eu fico mais na minha mesmo. Sozinha aqui nesse cantinho, sabe? Olha, eu vou... Posso ir aí ficar com você? Pra gente não ficar assim tão distante, né? A gente pode conversar um pouquinho mais. Ah, tudo bem. Pode sim, pode subir. Vem pra cá. Olha, eu sou a Rebeca. Prazer, Rebeca. Olha, eu vou aí então, ok? Tá bom. Que bonitinho esse cachorro que você tem aí no seu ombro. É, é que eu tive um doguinho igual esse há muito, muito tempo atrás, sabe? Ah, eu sempre quis ter um cachorro, sabia? Eles são tão fofinhos, né? São umas graças. Meu pai gostava muito. Ah, o meu também. Ele que comprou quando eu era criança. Você passa muito tempo aqui sozinha? Passo. Eu sempre tô aqui. Ah, eu também. Eu também me sinto assim sozinha. É, eu tô sempre sozinha. Mas é uma gracinha esse doguinho. Eu queria ter um no meu ombro também. É tão bonitinho. É, o meu doguinho da sorte. Eu digo que ele, sabe? Ele traz novas amizades aqui na minha vida. Eu fico com ele no meu ombro pra eu achar novos amigos, entendeu? Ah, o cachorrinho da sorte. Que fofinho. Deve ser por isso que a gente se esbarrou então, né? Você é da amizade. Eu tava sozinha. Você tava sozinha, né? É, realmente, quando você fala assim, eu acho que faz sentido. Você é a primeira pessoa aqui que não fez nenhum comentário sobre mim. Obrigada. Ah, não preciso agradecer. Eu não gosto dessas coisas. Eu não tava contando de encontrar ninguém legal nessa escola. Mas é bom poder conversar assim normalmente. Realmente, é muito legal alguém poder me ouvir. Uhum. Você quer ser minha amiga então? Claro que eu quero, Rebeca. Olha só isso. Falando sozinha. A gente tem que falar com a diretora. Isso é um escorrendo perigo. Ela é doida. Olha só. Observa. Observa. Que isso? Ah, coitada da Rebeca. Vai parecer que ela tá falando sozinha. Porque ninguém consegue mais me ver além dela. E eu tento interagir com os outros, mas ninguém nunca me ouve. Mas é legal agora saber que a Rebeca consegue falar comigo. Cuidado que ela vai atacar a gente. A amiga vai me embora. Corre. Vamos. Corre. Qual o nome desse bichinho então? Do seu doguinho? Ah, o nome dele é Flop. Ele é um amorzinho. Mas agora eu tenho que ir, tá bom? Tchau. Tchau, Rebeca. Nossa, mas ela já foi assim. Mas nem tocou o sinal pra começar a aula. Que esquisito. Ah, mas eu não vou julgar ela, né? Coitada. Ela mesma falou que gosta de ficar sozinha. E eu também gosto. Então não deve ser normal ela querer ficar um tempo só pra ela. E não ficar interagindo com as pessoas. Eu tenho que voltar pra aula. Depois conversar com a minha mãe. Falar como que o dia foi. Mas eu tô feliz de ter encontrado a Annelise aqui. Ai, eu tenho que pegar aqui as mensagens, os e-mails. Oi, mãe. Oi, filha. Rebeca, meu amor. Tá tudo bem? Como é que foi na escola? Ai, então. Foi... No começo foi complicado, mas eu fiz uma amiga. Jura, filha? Mas, mãe, calma. Um passo de cada vez, tá? Claro, minha filha. Claro, eu tô tão feliz por você. É, ela foi muito legal, tá, mãe? Eu vou subir e fazer dever, tá? Tá, meu amor. Mais tarde a gente come alguma coisa. Ai, a mãe tá tão feliz. A minha filha tá sorrindo. Ela fez uma amiga. Ai, no primeiro dia. Tudo vai voltar ao normal. A minha filha vai ser feliz com as amigas novamente. Que bom. Deixa eu procurar aqui, no site da turma. Ver se a Annelise tá na minha turma. Pra gente poder conversar, sentar uma do lado da outra, né? Deixa eu procurar aqui. Hã? Ela não tá nessa turma, nem na turma do lado, nem na outra. E não tem nenhuma foto dela aqui no perfil dos estudantes. Que esquisita. Mas ela tava na escola de uniforme. Será que não atualizaram o site ou alguma coisa assim? Você não vai me achar em lugar nenhum, em nenhuma turma. Hã? Annelise, o que você tá fazendo aqui? Porque eu não tô no sistema dessa escola. Como assim? Você não tá no sistema da escola? Eu estudava muito, muitos anos atrás nessa escola, sabia? Tá, mas como que você entrou aqui? Calma, calma. Não fica assustada. Eu posso entrar onde eu quiser. Hã? Porque, bem, eu não sou que nem você. Como assim você não é que nem eu? Eu vim aqui pra eu te contar umas coisinhas antes de eu ir embora, sabe? Como assim? Mas não fica com medo não, tá? Como assim ir embora? O ano letivo acabou de começar. Você tem que ficar comigo. Isso sim. Então, sabe? É que eu sou uma fantasma. Eu vim conversar com você porque você foi a primeira pessoa que me viu na escola. Ah, então era por isso que você tava sempre sozinha? Porque você é uma fantasma? Eu já tô ali há muito, muito tempo sem falar com ninguém. Nossa. Eu tinha uma amiga faz anos, sabia? Então eu fiquei muito feliz em finalmente encontrar você. Eu fiquei feliz em se encontrar tão bem. Eu vi que você tava numa situação bem parecida comigo. Mas eu não vou poder ficar aqui pra sempre, sabe? Por que não? A gente tava se dando tão bem. Eu vim deixar o Flop com você. Porque, como eu disse, ele é um amuleto da sorte da amizade, sabia? Sempre que eu colocava ele, né? Eu encontrava uma amiga. E dessa vez eu encontrei você. É, e foi muito bom ter encontrado você. E acho que agora que eu vou embora, você merece ficar com ele pra você encontrar novos amigos também. Mas eu fiz amizade com você. Eu não quero fazer novos amigos. Eu sei que você tá sofrendo, mas essa solidão não faz bem pra você, sabia, Rebeca? Toda essa situação é muito confusa, Annelise. Por que você tem que ir embora? Sim, eu sei que é bem confuso. E triste que eu não vou poder ficar aqui com você. Mas faça muitos amigos, tá bom? Se divirta bastante. Mas você é minha amiga também, fica. Eu tenho que ir agora, tá? Mas por quê? Por que você tem que ir? Obrigada por ter sido minha amiga nesse curto período de tempo. Ah, eu entendi. Obrigada também. E o Flop vai cuidar muito bem de você, tá bom? Eu vou ficar sempre com ele pra lembrar de você, tá bom, Annelise? Obrigado. Eu sei que você tem se sentido muito sozinha por causa do seu pai. Mas você não vai ficar sozinha agora, entendeu? Você vai encontrar vários amigos e vai se divertir. Mas e as bullies na escola? Elas vão me perturbar o tempo inteiro. Não se preocupa com as bullies. Você vai estar com o Flop e ele vai te encontrar novas pessoas que vão ficar do seu lado. Ok, ok. Obrigada por me dar o Flop, então. Eu preciso ir agora, Rebeca. Olha, foi muito legal ter conversado com você e poder, né, encontrar alguém que saiba o que eu tô passando. Sim, foi muito bom alguém me escutar pela primeira vez. Foi muito bom ser sua amiga, tá bom? Eu tenho que ir agora. Tá bom. Obrigada por ter sido minha amiga. Tchauzinho. Cuide bem do Flop, tá bom? Adeus. Tá bom. Adeus. Nossa, minha primeira amiga nessa escola nova e ela não só era uma fantasma, mas uma fantasma que já foi embora. Pelo menos ela deixou aqui esse Flop todo fofinho comigo e eu espero que ela esteja certa, né, que ele é um amuleto da sorte, da amizade e que eu consiga fazer novos amigos. Porque foi divertido finalmente poder conversar com alguém que não me julgava, não falava mal de mim pra tudo quanto é canto, né. Foi muito mais divertido. Mas agora eu tô triste que a Annelise se foi. Eu quero ver se eu vou conseguir os amigos pra fazer o clube dos peixinhos. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. O seu gatinho do ombro é muito bonitinho. Ah, você acha? Ele é o gatinho da amizade. Você sabia disso? Eu tenho um cachorrinho da amizade, olha só. Uau, ele é tão fofinho. Eles são uma gracinha. Sim, eles só fazem coisas boas, sabia? Realmente, amuleto da amizade e da sorte. E qual o seu nome? Rebeca. Nossa, eu não acredito no que eu tô vendo. Meu Deus, elas também têm um bichinho da sorte no ombro. Eu também tenho. Mó coincidência, gente. Olha só. Se eu mostrar o meu sapinho, o meu sapinho e o Yuri, eu acho que eles vão ficar muito felizes. Eu acho que eu vou me juntar a elas porque eu acho que todo mundo vai amar esse meu super sapo. Ele é tão lindo. E olha só. Olha, pessoal, eu tenho um sapinho. Olha, ele tem um também. Que legal. Ele é o meu bichinho da sorte e da amizade. É um amuleto. Ah, que fofinho. É um amuleto. Eu tava preocupada de não ter ninguém na escola com isso. Ah, já tem três da gente. A gente já pode abrir um clube, né? Com certeza. Sim. E a gente pode emprestar, trocar. Sim, assim é divertido, né? É mesmo. Eu ficava com vergonha e sempre deixava ele dentro da minha mochila. Ah, eu não acredito. Aquela menina maluca tá fazendo amizade. Olha que bonitinho os bichinhos deles. Ah, isso é uma palhaçada. Não é nada. Eu tenho um também. Olha assim. Eu vou lá mostrar pra eles. Olha, gente. Nossa, quanta gente com bichinho da amizade. Olha, gente. A gente procura... Ah, eles tão falando sério. Isso é uma palhaçada, sabia? Tá todo mundo maluco nessa escola. Isso sim. Ah, não sabe o que você tá perdendo, né? É, realmente. Vamos abrir o nosso clube, então? Pode começar na minha casa? Pode sim. Amanhã na minha, hein? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Oh, yeah. Um beijo pros inscritos que participaram. E pros que estão assistindo. Uhul. Valeu.